Nossa Oxi 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 Caralho, achei que tinha mais um, viu, velho Toma a granada Mano, não curra, rapaz AG, me contrata, AG Cara, essa mira não é difícil de fazer não, mano Vocês que é preguiçoso mesmo A mira, literalmente a mira padrão Que não abre, branca Toma a granada Granada Bom Fire in the hole No Do de jogar o jogo de tiro Caralho, mas tem medo de jogar o jogo, né, filho? Meninos e meninas, cheguei Pula Caralho Aí eu vou Caralho, mas você não é AWP não, cara Bota um fuzil Bota um fuzil aí Ela tá me bangando, cara E matou Gostas no crossfire oeste no my friend, I am Brazilian crossfire player My ping is crossfire oeste It's 2-0-0, ok? Impossible, the play crossfire oeste All right You understand my friend, you understand me Ele fala português, cara, hein? E por que que ele tá mandando tudo torto aí, porra? Se ele fala The very nice speaker the Portuguese Matei um e corri Como é que esse cara tá varando, meu Deus? Sou de Portugal Ah, nice to meet you Ele é portugal, manito It's nice É, my friend Caralho, eu tô falando inglês ainda Mas dá pra jogar o crossfire oeste Quero se testar Posso te emprestar minha conta Esse Brasil E esse player é muito ruim, manito Aí, é o boost É o job, sons Oxi 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 Ai, cara Caralho, esse cara perde de nós, mano, aqui, velho Oxi Unha Um ovo Bom ведida Som 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 cara achei que tinha mais um viu velho uma merda e aí mano é o pobre tá muito alto eu não vou matar esse cara não é muito difícil matar o cara roxando aqui mesmo é o fé a vida é louca eu sei como é falar de novo daí smoke grenade o manito lá a segunda vez você não é alto em 07 malandro não tira ao muita gente ainda não sabe mas a portal dos créditos é a loja com zp mais barato do crossfire lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito e utilizando o cupom pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito para de perder tempo corre na na próxima portal o link está aí na descrição vamos acabar com ele time bomba de fumaça Toma a granada! Double kill! Olha a peste! Fudeu! Fudeu! Caralho, que porra foi essa mano? Fudeu! 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 Granada! Bom! Eu vi o inimigo! Fumaça! Encontrei ela! Flash! Eu vi! Bomba na B! Caralho, cara! Bom! Fumaça! E aí E aí E aí E aí Caralho mano maravilha tem que desenhar para os querem entender que não vai ter 9 cara é um tiro velho E aí 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 Caralho velho Cadê o gamers para me chamar como streamer Caralho velho não tiver muito ruim E aí E aí E aí E aí bomba no chão aqui, tensão bem sucedida bomba de salata flash a merda já granada flash aqui acabou viado, papo reto aqui acabou é isso mano, curra, papo a GM, contrata a GM está já eu o é é é é é é é